A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira a redução de até 1,25% das taxas de juros do crédito imobiliário utilizando recursos do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. As taxas passaram de 10,25% para 9% ao ano, no caso de imóveis dentro do sistema financeiro de habitação e de 11,25% para 10% para imóveis financiados com recursos do sistema de financiamento imobiliário.